Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila da Escola Orival e estou aqui mais uma vez para trabalhar um pouquinho com vocês. Hoje nós vamos conversar de novo sobre matemática. E nessa tarde a gente vai falar sobre a subtração. Então, o nosso objetivo é resolver situações, problemas de subtração com o auxílio de materiais manipuláveis. Como a gente já viu na outra aula, os materiais manipuláveis é tudo que a gente pode ter em casa, que a gente pode usar como material concreto para fazer a adição, ou nesse caso da aula de hoje, a subtração. Né? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui vários amiguinhos. O Felipe e o João, e a Ana e a Manu. Então, aqui nós temos os irmãozinhos e a gente vai subtrair a idade deles. Então, nós vamos começar ali com o Felipe. O Felipe tem nove aninhos e o João tem quatro aninhos, certo? Lembrem, sempre na subtração, o importante é a gente colocar um número maior antes do menor. Então, quando a gente vai colocar na casinha, a gente coloca o número maior primeiro do menor, tá? E subtrai, tira, né? O tanto que é para tirar. Então, vamos pegar aqui primeiro as tartaruguinhas do Felipe de novo. O Felipe está aqui do lado, nos ajudando aqui, ó. Certo? Vamos deixar ele aqui atrás dos bonequinhos. Então, a gente começa com a subtração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tartaruguinhas. Dessas nove tartaruguinhas que nós temos aqui na nossa bancada, a gente vai tirar, né? Subtrair, tirar quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro nós tiramos e contamos quantas tartaruguinhas ficaram aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco tartaruguinhas ficaram na nossa bancada. Então, nós observamos que a diferença de idade do Felipe para o João são cinco anos, certo? Agora, nós vamos ver aqui das menininhas. A Manu e a Ana. A Manu tem oito aninhos. É unidade, né? Oito aninhos. A Ana tem cinco. Certo? E nós subtraímos. Tiramos dos oito aninhos da Manu, os cinco aninhos da Ana. Então, vamos lá. Colocamos oito tartaruguinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito tartaruguinhas. Dessas oito tartaruguinhas, nós retiramos, nós subtraímos cinco tartaruguinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tiramos cinco e guardamos lá. Quanto as tartaruguinhas ficaram? Uma, duas, três. Três tartaruguinhas ficaram nessa conta. Então, nós vemos que entre a Manu e a Ana existem três anos de diferença, né? A diferença de idade das duas é de três anos. Aqui na nossa telinha, a professora trouxe a imagem dos pais do nosso amiguinho Lipe. Certo? Então, nós trouxemos os pais do Lipe para fazer essa conta também. Nós vimos lá a casinha na dezena da unidade e nós vimos que o pai do Lipe tem 44 anos. E nós vamos subtrair os 41 anos de idade da mãe do Lipe. Então, nós tiramos de 44, 41. Vamos montar aqui na nossa bancada essa conta também? Então, vamos lá. Nós colocamos na casa da dezena o 40 e as quatro unidades, né? Que é 44 anos, do pai do Lipe. E na sequência, nós colocamos o 4 da dezena da mãe do Lipe e um aninho, né? Quatro dezenas, uma unidade. E vamos fazer de novo a nossa conta lá. Então, vamos usar os lápis de novo. Então, nós temos, sempre lembrando de iniciar pela unidade. Sempre primeira unidade. Um, dois, três, quatro. Quatro unidades da idade do pai. Mas nós tiramos uma unidade, que é a idade da mãe. Quantos lápis ficaram aqui? Um, dois, três, lápis ficaram aqui. Então, tirando quatro menos um, é igual a três. Agora, nós vamos subtrair aqui, ó, o sinalzinho de menos. Subtrair quatro menos quatro. Um, dois, três, quatro. E nós vamos tirar quatro dezenas. Um, dois, três, quatro. Tiramos os quatro. Quanto ficou? Ficou algum lápis aqui? Não, não ficou lápis nenhum, né? Então, não ficou nada. Ou nada, ou vazio, a gente representa como zero. E eu aconselho vocês a colocarem o zero na conta, pra gente ver que a conta terminou, né? Porque eu poderia deixar sem nada aqui. Mas a gente fica naquela, mas terminou a conta, né? Então, até pra vocês aprenderem bem, acrescentem o zero. Porque o zero antes do três não tem valor nenhum, né? Então, não tem problema de colocar o zero aqui, certo? Então, entre o pai e a mãe do Lipe, existe três anos de diferença. A diferença de idade entre um e outro é três. Na sequência, a professora, então, montou aqui na casinha, na telinha, né? Quatro menos um é igual a três. Quatro menos quatro é igual a zero, né? Lembrem de colocar o zero lá, que isso é importante pra vocês terem certeza que concluíram a conta. Aqui, a gente pegou a vovó do Lipe pra participar da nossa aula hoje. E a vovó do Lipe tem também já uma certa idade, né? Já veio participar conosco. Então, a vovó do Lipe tem 69 anos. E nós vamos subtrair da idade da vovó, né? A idade do papai do Lipe. Então, nesse momento, a gente vai retirar. E a gente vai descobrir com quantos aninhos a vovó do Lipe tinha quando o pai do Lipe nasceu. Vamos descobrir? Então, nós vamos fazer a conta aqui de novo. Vamos lá. Me ajudem lá. Então, nós pegamos os seis unidades, seis dezenas, desculpa, e nove unidades. E depois, os 44 anos do papai do Lipe, né? Quatro dezenas, quatro unidades. E subtraímos de novo. Eu falei pra vocês que nós iniciamos pela unidade. Muito bem. Então, nós vamos pegar lá de novo. Agora, são nove lápis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove lápis. Quantos lápis eu preciso tirar da unidade? Que número é esse? Quatro. Então, vamos tirar. Um, dois, três, quatro. Quatro lápis nós envolvemos dentro do nosso estojo. E nós vamos contar quantos lápis ficou aqui na bancada. Vocês contam comigo? Bem alto, que eu quero ouvir vocês contando. Um, dois, três, quatro, cinco. E nós colocamos o número cinco na nossa casinha da unidade lá. Agora, nós vamos retirar da casinha da dezena. Então, aqui na dezena, nós temos seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Menos quatro. Então, nós tiramos. Um, dois, três, quatro lápis e guardamos o nosso estojo. Vocês contam comigo quantos lápis ficaram? Bem alto. Um, dois. Muito bem. Nós ficamos com dois lápis. Então, são 25 anos de diferença entre a vovó do Lipe e o papai do Lipe, né? Então, a gente descobriu que ela tinha 25 anos quando o pai do Lipe nasceu. Certo? Então, olha lá na telinha. A gente vai colocar lá nove menos quatro é igual a cinco. Seis menos quatro é igual a dois. Certo? E a professora foi lá pedir a ajuda das crianças da escola Urival de novo, né? Aqui nós temos uma dupla, né? São dois irmãozinhos muito lindos. O Guilherme está no quinto ano da escola Urival, certo? Ele é um menino, né? Muito esperto. E teve uma irmãzinha também tão esperta quanto ele, né? Que está no primeiro aninho lá na escola Urival. E agora, nós vamos sobre a idade dos dois. Como que a gente monta essa continha da idade dos dois? Vocês lembram o que eu falei pra vocês? Qual é o primeiro número que eu vou colocar na casa ali? Isso atende à unidade, né? Qual é o primeiro número que eu vou colocar? O número nove. Porque nove é maior do que seis. Certo? Então, nove menos seis. E vamos subtrar de novo. Vamos pegar as tartaruguinhas pra gente mudar um pouquinho a nossa brincadeira. Então, vamos pegar nove tartaruguinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tartaruguinhas. Dessas nove tartaruguinhas, nós retiramos seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tiramos seis tartaruguinhas aqui. Quantas ficaram? Uma, duas, três. Três tartaruguinhas. Então, nove menos seis é igual a três. Certo? Ali na telinha não vai aparecer a continha, mas vocês já viram aqui na bancada, ok? Aqui a gente pegou um trio, né? Esse trio aqui é bem especial lá, né? Nós temos o Matheus, que é o mais velho da turminha ali, né? Tem treze anos. O Gustavo, que é o nosso aluninho na escola no momento, né? Que tem oito. E o Lucas, que tá se preparando pra ir pra nossa escola também, né? Mas ele faz parte de um CMEI, aqui da nossa rede municipal também. O Matheus já foi nosso, né? Já passou pela nossa escola. Então, os três, né? Ou foram, ou são, ou serão alunos da Urival, né? Que legal. Então, aqui nós temos uma família completa. Três irmãozinhos. Nesses três irmãozinhos, a gente também vai fazer as continhas aqui na bancada. Só que a professora vai dar uma simplificada um pouquinho. A professora vai fazer o seguinte. Vai fazer essa continha com os lápis de cor. Eu quero que vocês abam o estojo de vocês e me ajudem a fazer essas contas. Vamos contar lá. O primeiro do nosso trio ali é o Matheus. Ele tem treze anos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze lápis. Cada lápis representa um ano de vida do Matheus lá, né? E agora, desses treze lápis aqui, nós vamos tirar, vamos subtrair. Tirar daqui os oito anos do Gustavo. E vamos ver quantos anos o Matheus esperou pro Gustavo chegar. Vamos lá? Então, nós vamos tirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esses oito lápis representam os oito anos de vida do Gustavo. E aqui nós ficamos com um tanto de vida que o Matheus viveu sem o Gustavo, né? Vamos contar quantos aninhos ele esperou o Gustavo chegar na vida dele? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, são cinco anos de diferença entre o Matheus e o Gustavo. Agora, nós vamos juntar de novo aqui os oito lápis, que vai dar os treze anos do Matheus de novo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze anos do Matheus. E vamos tirar desses treze os quatro anos do pequeno Lucas lá, né? Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro. Quatro anos do Lucas. Quantos anos, né, de diferença entre o Matheus e o Lucas? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove anos de diferença entre o Matheus, que é o mais velho, e o Lucas, que é o mais novo. Agora, nós podemos fazer uma conta um pouquinho diferente. Nós podemos fazer a diferença do Gustavo pro Lucas. Vamos ver? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito aninhos do Gustavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito anos do Gustavo, que é o nosso aluno da escola lá, né? Ele é o aluno do terceiro ano da escola Orival. E agora, a gente vai retirar desses oito anos, os quatro anos do Lucas. Um, dois, três, quatro. Quatro anos do Lucas. Então, o Gustavo esperou mais quatro anos pra completar essa família linda, né? São quatro anos de diferença entre o irmão do meio e o irmão mais novo, certo? Então, continuando a nossa brincadeira, a professora trouxe mais uma dupla aqui, né? Bem famosa. Esse é o Lucas e essa é a Maíra. O Lucas até pedia, rezava, papai do céu, pra vir a Maírinha pra ele. Então, nós vamos descobrir agora, da mesma maneira que nós fizemos com os lápis, vocês vão pegar os lápis lá e nós vamos descobrir a diferença de idade entre o Lucas e a Maíra. Quantos anos o Lucas ficou pedindo a Maíra na vidinha dele, né? Então, vamos lá? Vamos pegar dezoito lápis. Peguem o lápis de cor de vocês, pode pôr junto o lápis, escrever a caneta, o que vocês tiverem junto pra nós contar dezoito. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito lápis. Quase enchei a bancada aqui, né? Dezoito lápis. Agora, nós vamos tirar oito lápis daqui pra representar os oito anos de vida da Maíra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só que a professora falou errado, né? Não é oito, é dez, né? São dez anos da Maíra, né? Então, nós precisamos tirar dez, oito, nove, dez. São dez lápis, né? Dez anos da Maíra, ela já cresceu, né? Então, aqui ficam a diferença de idade entre o Lucas e a Maíra. Vamos ver quantos anos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito anos que o Lucas ficou esperando a Maíra chegar na vida dele, né? Oito anos de diferença, né? Então, aqui nós vemos mais uma situação que a gente pode brincar em casa também, né? De repente, vocês podem subtrair a idade de vocês com o do irmãozinho, com o priminho, E aqui nós temos mais uma dupla de irmãozinhos. A Manuela, que é do quarto ano, e o Augusto, que também é de um CEMEI, né? Ali próximo ao nosso bairro. Então, os dois são filhos de uma professora lá da nossa escola e participam lá conosco, né? Da professora, turma da professora Marilu aqui. Então, nós vamos pegar agora nove lápis e vamos retirar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove lápis. Agora, eu quero que vocês façam a conta de vocês lá na casa de vocês. Eu vou esperar vocês pegarem os nove lápis e me contarem quantos lápis nós vamos tirar. Quantos lápis nós temos que tirar? É a idade do Augusto lá. Vejam lá na telinha a idade do Augusto, quanto que nós vamos ter que tirar. Nós vamos retirar cinco lápis. Então, retirem lá e me digam a resposta. Vou esperar um pouquinho pra vocês me contarem quantos lápis fica na nossa bancada. Muito bem. Nós tiramos um, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco nós guardamos no estojo, pra não confundir. E quantos lápis ficaram? Um, dois, três, quatro. Então, nós temos quatro anos de diferença entre a Manuela e o Augusto, né? Então, agora, a professora vai mostrar pra vocês um jogo, né? Da subtração. Então, nós vamos pegar aqui o nosso jogo da subtração. Então, aqui a saída e a chegada, né? Nós vamos sair daqui e vamos até lá. E quem vai brincar com esse joguinho aqui é aqui o João e a Manu. Vamos ver qual dos dois vai ganhar nesse jogo. Então, vamos lá. O João começa. Ele vai ter que subtrair de nove, seis. Ele falou pra mim que ele vai usar os lápis pra fazer a subtração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele vai subtrair desses nove lápis, seis. Então, ele vai guardar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele guardou. Quantos lápis ficaram na bancada? Três. Três lápis. Agora, é a vez da Manu jogar. A Manu vai pegar cinco lápis. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lápis. E vai retirar... Opa, cinco não. Oito, desculpa. É oito. Cinco, seis, sete, oito. Né? Sempre o número maior primeiro, lembra? Oito menos cinco. Então, desses oito, agora sim. Atira cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos lápis ficaram? Três pra Manu, três pro João. A regra do jogo diz que pode andar o carrinho que for, se for empate, os dois andam. Senão, anda o que tiver maior número, né? Então, nesse caso, três e três, os dois andaram. Certo? Agora, nós vamos fazer com o quinze. O quinze e o dezoito, a gente vai colocar aqui na nossa casinha pra ver como é que a gente vai montar essa conta de novo. Então, vamos lá. É quinze do João, menos quatro. Então, vejam lá. Quinze menos quatro. Então, nós vamos começar subtraindo sempre a unidade. Então, vamos pegar cinco tartaruguinhas e subtrair quatro delas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E nós tiramos quatro. Uma, duas, três, quatro tartaruguinhas. Nós guardamos a nossa caixinha de novo. Ficou apenas uma tartaruguinha. Lembra que a professora falou que aqui é como se a gente tivesse o número zero? Que esse zero não tem valor nenhum na frente do quatro? Então, um. Nós temos uma tartaruguinha. E nós tiramos nada. Não tiramos, né? Nada da tartaruguinha. Continua sendo uma tartaruguinha. Então, a gente repete, né? Coloca aqui de novo o número um da unidade. Vai descer o número um aqui, né? Porque não foi retirado nada, certo? Continua sendo uma tartaruguinha. A resposta é onze. Agora, aqui na continha da Manu. Na continha da Manu, nós temos o número dezoito. Certo? Menos sete. Então, nós vamos colocar o número sete aqui. Ok? E vamos subtrair de novo. Lembrando que a gente inicia pela unidade. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lápis. E nós tiramos sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ficou na mão da professora apenas um lápis. Uma unidade. E aqui, novamente, a gente tem a mesma situação, né? Antes do sete, o zero. Então, o zero não representa nada, né? Um vazio. E a gente vai subtrair. Vai colocar o número um lá, né? Porque um menos zero é um. E deu de novo. Empate. Onze e onze. Os dois carrinhos andaram. E agora, a gente vai tentar desempatar esse jogo, né? Então, aqui nós temos, na conta do João, quarenta e três. Quatro dezenas. Três unidades. E nós vamos subtrair desse quarenta e três. Vinte e dois. Duas dezenas e duas unidades. E nós fazemos de novo lá. Só que agora, pra simplificar um pouquinho, a professora vai usar os dedos. Vamos usar os dedinhos? Então, coloca a mãozinha em cima da mesa de vocês lá, pra vocês verem. Aqui, na unidade, são três. Então, nós vamos deixar três dedinhos erguidos. Um, dois, três. E vamos baixar mais dois dedinhos. Então, abaixa mais dois dedinhos lá, deixando só um erguido. É até o desafiador, né? Ergueu um dedinho só nessa situação, né? Ficou o número um. Então, um aqui. Certo? Depois, as dezenas. Quatro dezenas e vamos tirar duas unidades. Então, dos quatro dedinhos, nós vamos abaixar dois. Então, ficou dois dedinhos erguidos. Ok? Então, na conta do João, deu vinte e um. Agora, vamos contar, fazer a conta da Manu. Da Manu, é trinta e quatro. Três dezenas, quatro unidades. E nós subtraímos vinte e dois. Então, nós tiramos vinte e dois. Duas dezenas e duas unidades. E sempre iniciamos pelas unidades. Então, vai lá. Quatro dedinhos. Tirando dois dedinhos, nós temos dois, duas dezenas. Três dezenas. Desculpa. Duas unidades. Certo? Três dezenas. Tirando dois dedinhos, nós ficamos com apenas um dedinho erguido. Aqui deu doze. Então, quem andou foi o João. E quem ganhou, né? A brincadeira foi o João. Certo? Então, aqui nós também poderíamos tentar fazer o vinte e um menos o doze. Para a gente ver a diferença de pontuação que o João ganhou da Manu, né? Mas nós vamos dar sequência lá e ver os objetivos da nossa aula. Resolver as situações, problemas e subtração com o auxílio de materiais manipulados. Então, a gente usou aqui as tartaruguinhas, os lápis, para fazer a subtração das idades, né? De várias situações, problemas. Então, vamos ver agora a nossa tarefinha. A tarefa que a gente vai enviar para vocês lá na casa de vocês é essa aqui. Então, nós temos a família da Vanessa ali. A Vanessa tem dezesseis anos. E a gente vai calcular a diferença entre a Vanessa e o João, que é o irmãozinho dela. Então, é dezesseis menos cinco, né? E vocês vão fazer a subtração na casinha da subtração ali. E na sequência, a gente pergunta a diferença entre a mãe, né? Da Vanessa e a Vanessa. Então, trinta e nove anos tem a mãe e dezesseis tem a Vanessa. Quantos anos de diferença entre uma e outra? Ok? Então, agora nós terminamos aqui a nossa aula. Uma boa tarde a todos vocês e obrigado pela participação. Tchau, tchau! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Animados para mais uma aula de Geografia? Vamos lá com a prof? Então, nós vamos iniciar a nossa aula com o nosso objetivo. Então, hoje nós temos um objetivo a cumprir. Perceber mudanças nas formas de trabalho durante a pandemia. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Já relembrando, vocês já vão lembrando aí na cabecinha de vocês a aula passada, sobre o que estudamos, sobre o que aprendemos. E esse é o nosso objetivo. E para relembrar esta aula, eu convido vocês a brincar comigo. Vamos brincar? É uma brincadeira bem fácil. Eu preciso que vocês, né, estejam me ajudando aí na casa. Então, vamos lá. Aqui a prof tem algumas peças que vocês podem estar vendo. Olha, muito bonitinhas. E será que vocês já sabem sobre o que a gente vai trabalhar hoje? Olha aqui. Isso, crianças! Vamos continuar o nosso trabalho sobre profissões. Vocês sabem aqui quais as profissões que a professora está representando ao olhar? Às vezes, vocês podem estar se identificando com a profissão do pai, da mãe, de quem cuida de vocês. E esta daqui também, que vocês conhecem bastante, que é a professora. Então, nós temos a professora, a costureira e o mecânico. E vocês podem ver que aqui tem algumas partes que nós precisamos estar encaixando este quebra-cabeça. Então, aqui nós temos várias peças de quebra-cabeça. Então, vamos começar aqui. Quem será que utiliza a fita métrica, botões? Quem vocês acham que é? Isso, é a costureira. Então, vamos começar montando aqui o quebra-cabeça da costureira. Vamos ver se a professora Ariadne acerta já de primeira. Olha. Ai, que joia! Consegui acertar. Então, aqui está a fita métrica. Ela precisa tirar a medida para realizar a costura, fazer as roupas. Ela precisa também do fio, da agulha. A máquina de costurar, que é muito importante, né? Imagine costurar tudo na mão, como antigamente. Hoje em dia, é tudo moderno. Então, nós temos as máquinas para ajudar as costureiras. E a tesoura, que ela também utiliza bastante, né? Para estar cortando as roupas, os tecidos. Então, aqui nós já descobrimos uma profissão que nós não sabíamos na aula passada, que é a da costureira. Então, vou deixar a costureira aqui do ladinho. Lindo esse quebra-cabeça, não é mesmo, crianças? Agora, vamos para essa daqui, que vocês já conhecem, sabem quem é? A professora, o que será que a professora precisa para trabalhar? Ela precisa de muitas coisas, não é mesmo, pessoal? Mas a profe vai dar alguns exemplos aqui, ó. Esse daqui, ó, tem sido o companheiro da professora sempre, né? Em época de pandemia, onde ela teve que se reinventar. Ela usa muito o computador para estar planejando, fazendo vídeos, aulas via MIT. Então, ela usa muito o computador. E ela precisa de quem para dar aula? Do? Do aluno. Então, esse menininho aqui está representando todos vocês aí da casa. E nas aulas de geografia, vocês lembram que a professora usou esse material aqui? Esse objeto? Qual é o nome dele? O que ele está representando? Ele é o globo, né? Que representa o nosso mundo. Nós usamos aqui nas aulas de geografia para aprendermos com o globo, né? Ele está representando todo o nosso planeta. E ela usa, vocês também usam, né? O lápis, a borracha. Então, aqui duas profissões bem importantes. Lembrando que todas as profissões são importantes. Não foi porque a profe não mostrou aqui que não é importante. E aqui, quando estraga o carro do pai, estraga o carro da mãe? Quem será? Aqui, os pais levam aonde este carro? No mecânico, né? E ele usa muitas ferramentas. Então, aqui nós vamos ajudar agora a estar encaixando algumas ferramentas do mecânico. Vocês estão vendo que o mecânico está ali, ó? Trabalhando no carro? Olha que joia! Olha que estou acertando essas peças. Vamos ver. Porque às vezes pode ser que eu não acerte também, ó. Olha as ferramentas para ajudar o mecânico. Também a tecnologia é bem avançada, né? Ele tem outros aparelhos para estar trabalhando. Aqui nós estamos mostrando algumas ferramentas que auxiliam ao mecânico. Gostaram, crianças? Então, olhem lá. Que joia que ficou. Nosso trabalho. Vocês ajudando a profe da casa e a profe montando aqui. Ficou muito bonito. Então, a profissão do mecânico, da professora e da costureira. Gostaram? Então, vamos voltar com a profe aqui para os nossos slides. Já brincamos um pouco. Já relembramos a aula passada. E já observamos sobre o que vamos estudar hoje. Então, agora eu convido vocês a assistir uns vídeos. Vamos para os vídeos? É dois vídeos. Vocês têm que estar prestando bastante atenção. Ok, pessoal? Cola o olhinho na tela. Às vezes pode ser que vocês não compreendam algo. Mas a profe já vai explicar sobre os vídeos. Ok? Então, vamos lá? Olá. Eu sou o Matheus Grabin Kowalski. Sou médico aqui na Prefeitura de Ponta Grossa. E trabalho na Unidade de Saúde Luiz Conrado Manzani, aqui no bairro de Uvaranas. Bom, a medicina é uma profissão muito linda e importante. Já que com ela nós podemos salvar vidas. Ou pelo menos ajudar os nossos pacientes a enfrentarem os seus problemas. Na pandemia da Covid-19, nós médicos podemos amparar os pacientes e seus familiares. Levando conforto e esperança em alguns momentos difíceis. Muitas vezes os momentos mais difíceis de suas vidas. Nós nem sempre podemos curar as doenças. Mas sempre há algo de bom que nós podemos proporcionar para os pacientes que atendemos. E é por isso que eu amo essa profissão. Gostaram do vídeo do Dr. Matheus? Vocês conhecem o Dr. Matheus já, não é mesmo? Quem está ligadinho nas aulas do programa Vem Aprender? Já viu o Dr. Matheus aí em outras aulas, né? Dando dicas, ensinando, né? Mostrando alguns cuidados necessários. Então, a profissão do Dr. Matheus, qual é, crianças? Leiam lá com a profissão do Dr. Matheus é médico, né? Ele estudou bastante e ele é médico. Então, aqui a profissão colocou algumas imagens para representar a profissão dele. E ali a foto do Dr. Matheus, que contribuiu para a nossa aula. O Dr. Matheus, ele trabalha na unidade de saúde Luiz Conrado Manzani. Então, essa é a unidade de saúde que ele trabalha. E assim como ele trabalha na unidade de saúde Luiz Conrado Manzani, pode ser que no seu bairro tenha outra unidade de saúde. Às vezes, costumamos a chamar a unidade de saúde como postinho. É uma maneira do dia a dia. Às vezes, falamos, né? Ah, eu vou até o postinho, eu vou tomar a vacina no postinho. Mas é uma unidade de saúde. E a unidade dele está localizada no bairro de Uvaranas. Pode ser que você que está assistindo aí também, né? Utilize a unidade de saúde Luiz Conrado Manzani no bairro de Uvaranas. Que eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo e moram no bairro de Uvaranas. O que que ele contou lá no vídeo? Estão lembrando? Quem prestou atenção, né? Ele falou o quê? Ajudam os pacientes no tratamento de doenças. Então, o médico, o trabalho dele, a profissão dele é médico. E o trabalho que ele faz em toda essa trajetória dele é ajudar os pacientes. Então, ele ajuda no tratamento das doenças. Ele está medicando. Ele também, né? Se precisar, se necessário, estudar um pouquinho mais uma doença, um tratamento mais longo. Ele encaminha para fazer os exames. Então, ele ajuda as pessoas, né? A combater as doenças. Ele, nesse momento, né? Nesse momento que estamos passando, que é a pandemia, a pandemia do coronavírus, ele está à frente, ele está à frente da pandemia. Ele não mede esforços para estar ajudando. Então, ó, leiam lá com a prof. Estão todos os médicos, enfermeiros, o que que estão? Estão à frente no combate da Covid-19. Muitas vezes, deixando seus familiares, deixando suas casas para estar ajudando, né? Toda a população, ajudando a sociedade. Às vezes, né? Correndo até um pouco de risco, mas tomando cuidado, né? E o amor ao trabalho. E o dever é ajudar a combater. Eles salvam vidas. Então, às vezes, a pessoa chega lá de uma maneira, né? Bem doente. E é muito gratificante para um médico, eu penso, né? É muito gratificante salvar uma vida. Um acidente, às vezes, ele está ali e ele saber que ele, por exemplo, fez uma cirurgia que salvou aquela pessoa. É muito gostoso e gratificante. Mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Consolo em momentos difíceis, né? Na fala dele, ele falou que muitas das vezes ele tem que ser o consolo para as famílias. Porque sabemos, né? Que o nosso país está passando por um momento muito difícil. E algumas pessoas, né? Perderam seus entes queridos, né? Às vezes, não é só por causa da Covid-19. Às vezes, de outra doença. E ele tem que estar ali, fazendo aquele papel. Consolando as famílias. Ajudando, né? Então, a medicina é um trabalho que o médico, ele se envolve com o paciente. Se envolve com a população, né? Com a unidade de saúde dele. Às vezes, ele já até conhece alguns pacientes. Então, esse é o trabalho dele, né? Estar ali envolvido, ajudando a combater as doenças. Legal, não é mesmo? Então, agora eu convido vocês a assistir outro vídeo, né? Nossos vídeos são bem curtinhos para vocês não cansarem. Então, presta bastante atenção que a profil vai passar um vídeo de uma outra profissão muito legal e importante. Olá, crianças! Sou a professora Simone Pereira Neves, professora da Rede Municipal de Ensino, há 31 anos, e hoje estou como secretária de Educação. Vim aqui hoje para conversar com vocês sobre a importância da profissão do professor. Professor que não mede esforços para levar o conhecimento e aprendizagem aos seus alunos. E, principalmente, nesse tempo de pandemia, quando nossas escolas ficaram fechadas por mais de um ano, o professor fez de tudo para que você não parasse de aprender. Precisamos reconhecer todo o trabalho realizado, com as aulas do Vem Aprender, com o atendimento que ele fez, através das chamadas de vídeo, com as mensagens do WhatsApp, na preparação das atividades que foram encaminhadas para casa, a correção dessas atividades, e sempre pensando que você, criança, não poderia parar de aprender. Vamos valorizar e vamos acreditar nesse profissional que é fundamental para a nossa sociedade, para o crescimento de todos e para o desenvolvimento do nosso país. Quero aqui hoje, como professora que sou, que acredito na importância da minha profissão, e como secretária, agradecer o trabalho de todos os professores, e destacar que nenhum profissional, ele é ou será profissional, sem passar pelas mãos de um professor. Por isso, muito obrigado, professor, por você existir e por estar sempre trabalhando em prol da formação de todas as nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, e garantindo um futuro melhor para o nosso país. Um grande abraço a todos vocês. Conseguiram, crianças, prestar atenção na professora Simone Neves? Conseguiram ver qual é o trabalho dela? Sobre o que ela falou? Conseguiram? O que ela está atuando no momento? O que ela está fazendo? Escutaram? Joia, crianças! Ela é a nossa secretária de educação. A secretária de educação cuida de todas as escolas e semês. É um trabalho árduo que ela abraçou. Então, ela está cuidando de você que está aí do outro lado. Então, esse é o trabalho dela. Mas, ela falou sobre o que é a profissão dela. Qual é? Joia! Vocês prestaram atenção. Ela é professora. Ela está secretária, mas a profissão dela é professora. Ela já esteve nas salas de aula. Ela está atuando há 32 anos. 32 anos dedicados à educação. Então, neste momento, ela tem que tomar decisões muito importantes para as nossas escolas, para a nossa educação. Ela falou também no vídeo dela do papel importante e fundamental do professor. Então, você que está aí do outro lado, valoriza seu professor. Obedece, faz as atividades. Então, vamos ver agora alguns pontos importantes da fala da nossa professora Simone Neves. Professor leva conhecimento e aprendizagem. Então, é isso que nós aqui do Vem Aprender, os professores da rede, querem levar para vocês. De uma maneira, nós estamos tentando com essa pandemia com que você não fique sem conhecimento e sem aprendizagem. Este é o nosso papel. Na pandemia, se reinventou. Então, nós, professores, na pandemia, tivemos que nos reinventar. Estar procurando maneiras diferentes de estar aí conversando com vocês, de alguma maneira, estando pertinho. Então, foi preciso se reinventar. Às vezes, tem pessoas, professores, que é muito difícil. Nós, professores, não sabemos tudo. Não dominava as tecnologias. Porque vocês, crianças, são mais espertos, às vezes, nas tecnologias que nós, professoras. Então, as professoras procuraram aprender. É fazer vídeo, né? É gravar, é jogos interativos. Então, ela esteve se reinventando. Todas as professoras. Aulas no programa Vem Aprender, né? Que foi uma maneira, né? Que a nossa Secretaria Municipal de Educação, desde o ano passado, procurou estar fazendo aulas no programa Vem Aprender. Para que vocês possam estar tendo conhecimento de uma maneira mais acessível. Então, foram feitas essas aulas. Que são preparadas com todo o carinho para vocês. Mensagem do WhatsApp. Então, o celular da professora começou a tocar de noite, noite e dia. É mensagem, é grupo da turma A, da turma B. Então, né? A professora, o celular dela também virou uma ferramenta de trabalho. Olha quanta dedicação do professor, crianças. Correção de atividades. Esse eu quero pegar vocês agora. Vocês têm que estar realizando as atividades. Porque a professora está corrigindo com todo carinho a atividade de vocês. Quando vocês mandam as atividades do programa, ela está lá se dedicando, deixando recadinhos carinhosos. Porque antes nós não estávamos tendo esse contato, né? Nós sabemos que agora vocês já estão retornando para as salas de aula com todo o cuidado, né? Uma decisão importante que a professora Simone teve que tomar, né? É passar por todo um estudo, conversar com outras pessoas, para que todos nós, professores, crianças, funcionários, voltassem para a escola com segurança. Porque nós sabemos que para você, criança que está assistindo, é muito legal estar na escola, envolvido com os nossos amigos, mesmo que seja de uma maneira diferente. Então, vamos nos cuidar e estar retornando às nossas aulas. E as aulas via Google Meet, né? Que teve as aulas via Google Meet, né? Por um tempo, para que vocês estivessem mais pertinho da professora da escola também. Então, nós vimos duas profissões muito importantes na pandemia, que é o da professora e do professor, e dos médicos que estiveram à frente, né? Os médicos para ajudar a combater esse vírus, e as professoras para não deixar os alunos sem conhecimento. Gostaram, crianças, dos vídeos? Espero que sim! E na fala da professora Simone, ela usou essa frase aqui, que eu convido você aí que está em casa, estar realizando a leitura. Vou dar um tempinho para vocês. Ai, ai, ai! Quem conseguiu? Estão tentando? Muito bem, crianças! Todas as profissões precisam passar pelas mãos do professor. O doutor Matheus precisou ir até a escola? Precisou! É como a professora Ariadne falou na aula passada, você pode ser o que você quiser, basta ter esforço, estudar, né? E todas as crianças têm que passar pela escola. Lugar de criança é na escola, estudando. Então, olha lá, na educação infantil, as crianças vão crescendo, a aula é gostosa, aqui quando não tinha pandemia podia brincar, aqui já com todo o distanciamento. Então, todas as crianças precisam passar pelas mãos do professor. E aqui, eu coloquei essa palavra aqui ao meio, para que a gente possa conversar um pouquinho e relembrar que não é somente a profissão do médico e da professora que é importante, e sim todas as profissões. Nós temos a babá, que esteve também bem à frente, junto às famílias, cuidando das crianças, porque nem todos os pais têm o trabalho remoto, né? Muitos precisam se deslocar da sua casa até o trabalho. Então, ela esteve atuando à frente, ajudando, auxiliando na educação, ligando as aulas para vocês estarem assistindo. Temos os vendedores, né? Vendedores, vendedoras. A zeladora, que tem na nossa escola, zelando pela limpeza, pela higiene, nesse momento que estamos passando, a higiene tem que ser redobrada. O frentista, que abastece os carros. O mecânico, que arruma os carros. O padeiro, que faz aquele pão gostoso, com aquele cheirinho delicioso de pão fresco. A cozinheira, que trabalha em vários locais, mas também temos as cozinheiras, as merendeiras das nossas escolas. Temos o advogado, né? Que trabalha nas causas da justiça pelas pessoas. Temos o gari, que está ali cuidando da nossa cidade, para que fique mais bonita. O operador de caixa, né? Aquele que cobra a nossa compra quando estamos no mercado. O taxista, né? Que está, é um trabalho de motorista, que faz, né? Leva as pessoas. Então, esses daqui foram algumas profissões. Sabemos que o leque de profissões, ele é muito abrangente. Então, a professora de Adne não ia conseguir, em duas aulas, estar falando de todas as profissões para você ir na casa. Às vezes, eu não falei a profissão do seu pai, mas não tem problema. Ela é muito importante. Todas são importantes. Uma completa a outra. Ok, crianças? Então, agora que você já... A professora, aliás, já falou um monte de profissão, profissões. Já escutamos, né? Um médico, já escutamos uma professora. Chegou a hora do quê? Da nossa atividade. Hora das atividades. Pega a folhinha. Já pegaram? A folhinha que a prof mandou aí para a escola? Pega a folhinha de vocês, senta bonitinho e vamos para as nossas atividades. Então, a nossa primeira atividade de hoje, estão acompanhando? Marque com um X um dos profissionais responsáveis por cuidar das pessoas com Covid-19. Fácil, muito fácil. Eu nem vou ler para vocês ali ainda. E para isso, vocês têm três minutinhos. Eu já volto para a nossa correção. 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 Conseguiram, pessoal, terminar essa atividade? Não era difícil, não é mesmo? Era fácil, pois nós aprendemos durante a aula. Então, qual era o correto? O profissional responsável por cuidar das pessoas com Covid-19 é a cozinheira, o dentista? Também não. O dentista cuida da nossa boquinha, dos nossos dentinhos. Quem está à frente, quem marcou, quem marcou, quem marcou o xizinho no médico, quem errou também não tem problema, né? Estamos aqui para aprender. Apaga lá, apaga lá, marca o xizinho no médico, quem marcou o xizinho no médico, quem marcou o xizinho no médico. Então, vamos lá para a nossa atividade de número 2. Desenhe em seu caderno a profissão que você quer seguir quando crescer. Aprendemos muitas profissões. Às vezes tem criança que quer seguir a profissão do pai, da mãe, da avó, da tia. Ou outra profissão que você viu aqui nas aulas e falou gostei desta profissão. Então, agora vocês têm 5 minutinhos para realizar esta atividade no capricho. Então, agora vocês têm 5 minutinhos para realizar esta atividade no capricho. Então, agora vocês têm 5 minutinhos para realizar esta atividade no capricho. Então, agora vocês têm 5 minutinhos para realizar esta atividade no capricho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, alunos dos primeiros anos. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Eu sou o professor Rodrigo da Escovero Arirval e estou aqui para mais uma aula de Educação Física. A aula que nós vamos trabalhar hoje e o tema dela é jogos de mesa e tabuleiro. Com certeza, vocês já jogaram na escola jogos de tabuleiro em casa, mas hoje a gente vai ensinar um joguinho diferente para vocês. é o jogo da memória vocês sabiam que os jogos de mesa e tabuleiro surgiram 5 mil anos antes de Cristo no Egito e na Mesopotâmia? exatamente e o jogo que a gente vai fazer hoje é o jogo da memória vocês sabiam também que o jogo da memória surgiu no século XV lá na China? e o que é o jogo da memória? consiste em cartas de baralho onde elas tem algumas imagens e você precisa estar virando as cartas com a imagem para cima e tem que achar as duas imagens iguais para estar formando um parzinho então agora aqui eu vou mostrar para vocês quais são as cartinhas que nós vamos usar para fazer esse jogo da memória nós vamos usar as imagens do jogo de xadrez das peças do xadrez o xadrez tem as peças pretas e brancas e é com elas que nós vamos fazer o jogo da memória então vamos lá pessoal aqui nós temos dois peões pretos formam um par dois peões brancos formam um par dois cavalos pretos mais um par dois cavalinhos brancos mais um par duas torres brancas formam mais um parzinho duas torres pretas nós temos aqui esse com a cruzinha na cabeça pessoal é o rei então temos dois reis brancos para formar um par dois reis pretos essa com a coroa e a bolinha pessoal é a dama muitos chamam de rainha mas o nome correto é dama então duas damas brancas duas damas pretas esse com uma bolinha menor com essa boquinha esse é um bispo então dois bispos brancos e dois bispos pretos o professor Rodrigo imprimiu essas imagens da internet e como que ele fez ele imprimiu as imagens pretas e brancas das peças de xadrez eu recortei colei num papelão e passei uma fita durex em cima por quê? para proteger a cartinha e deixar ela mais resistente ah professor mas eu não tenho como imprimir não tem problema você pode estar desenhando então ó aqui eu desenhei uma torre tá ok? aí você pode colorir ela de preto ou deixar branca e cola num papelão para ficar mais forte mais firme ah professor mas eu não gosto muito de desenhar não tem problema você pode escrever o nome da peça e depois colar ela num papelão tá ok? e se preferir pode estar passando a fita em cima para que ela fique parecida com essa daqui ó fica bem protegidinho com a fita em cima para quando você quiser jogar você pode jogar então agora pessoal nós vamos ensinar como que se joga o jogo da memória tá ok? então eu vou tirar esses aqui aqui para o lado tem duas formas esse jogo da memória pode ser jogado por duas pessoas por três ou até quatro jogadores nós vamos juntar as cartinhas colocar todas aqui na mão assim nós vamos embaralhar as cartinhas e colocar elas viradas com a imagem do desenho para baixo então vamos lá juntei todas aqui vou arrumar agora eu vou embaralhar embaralhar nada mais é que você misturar elas assim na palma da sua mão para que não fique tão fácil para encontrar os parzinhos para deixar o jogo mais emocionante para ter mais disputa na partida feito isso agora eu viro as cartinhas e coloco elas assim aqui na mesa ó eu vou fazer filas de quatro em quatro pessoal aqui 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 feito isso se eu estou jogando com mais pessoas eu posso tirar para o ímpar joquempo pedra papel e tesoura ou dois ou um quem sempre discordar ou tirar o número maior vai começar jogando então vamos lá eu vou jogar aqui para mostrar para vocês virei uma pecinha a pecinha que eu virei é a torre branca agora eu preciso virar outra peça outra é cartinha e encontrar o mesmo desenho tem que ser a torre mas tem que ser a branca se eu virar a torre preta o desenho é o mesmo mas a cor é diferente então não vai formar par tem que ser a torre branca vamos procurar aqui vou virar essa torre branca e peão branco não forma par então eu passo a vez para o outro jogador o que acontece agora eu desviro a carta e o outro jogador vai jogar vamos fazer de conta que eu sou o outro jogador virei peão preto para formar o par eu preciso achar o outro peão preto de novo virei lá a segunda cartinha cavalo branco e peão preto não formam par então eu desviro vamos mais uma tentativa aqui essa é a dama preta preciso encontrar a outra dama preta não encontrei dama preta com bispo branco não formam o par uma regrinha pessoal que é muito importante no jogo da memória tem muita gente que joga o jogo da memória e faz assim aqui eu virei um peão branco segura a peça na mão e vai virar a outra peça na mesa não pode tem que virar a peça e deixar na mesa por que deixar na mesa? porque as pessoas que estão jogando com você possam ver quais são as figuras que você precisa virar qual é o par que você precisa achar tá ok? eu vou fazer mais uma tentativa aqui vamos lá vou virar essa daqui um cavalo preto e essa daqui um cavalo branco cavalo branco com preto não forma o par vamos mais uma lá peão preto com um uma torre preta também não forma o par beleza pessoal? então pessoal chamei aqui pra me ajudar agora pra poder fazer uma disputa uma partida aqui a professora Caroline e a professora Kelly elas vão tirar aqui pedra, papel, tesoura quem ganha vai começar a partida então vamos lá pedra, papel, tesoura tesoura venceu a professora Kelly vai começar vamos lá ela virou uma torre preta ela tem que achar outra torre torre com bispo não forma um par então ela desvira passa a vez pra professora Carolina virou um peão branco peão branco com peão preto não forma par também ela vai desvirar as cartas e passar a vez pra professora Kelly professora Kelly tira uma dama preta com um cavalo branco também não forma par ela desvira as cartinhas e passa a vez um rei preto com uma torre preta também não forma o par acho que embaralhei muito bem essas cartinhas um bispo branco com uma dama preta também não formou não formou o par dama preta com dama preta formou o par professora Carolina pega as cartinhas marca um ponto como ela acertou ela continua vai lá professora rei branco com torre branca não forma par passa a vez cavalo branco com cavalo branco formou par fez o ponto empatou cada uma com par professora Kelly continua isso um rei preto com uma torre branca não formou par passa a vez pra professora Carolina peão branco peão branco com peão branco formou par dois parzinhos dois pontos continua porque acertou professora rei branco com cavalo preto não forma par cavalo preto com peão preto não formou par passa a vez torre branca com torre branca formou par como professora Carolina acertou ela continua rei com torre não forma par passa a vez bispo branco com bispo preto a figura é a mesma mas a cor é diferente pessoal então não vai formar o par peão preto com cavalo preto também não forma par torre preta com torre preta formou o par então pessoal ó a professora Carolina acertou três pares a professora Kelly dois então ela acertou mais ela vence lembrando que cada vez que você acerta você continua você errou não achou a figura igual você vira a carta com a imagem pra baixo passa a vez não pode segurar a cartinha na mão lembra que tem que virar e deixar na mesa pra que todos os jogadores possam ver as cartas é pessoal vocês podem estar pedindo pros professores da escola de vocês tá mandando o nome das cartas pra vocês se caso vocês não conseguirem desenhar as figuras não tem como imprimir pode estar escrevendo o nominho e fazendo a cartinha com o nome da peça lembrando que sempre vão ser duas de cada dois reis duas damas duas torres dois cavalos muito obrigado pra vocês se cuidem fiquem com Deus e até a próxima aula tchau pessoal tchau tchau Tchau.